Oi gente, tudo bem? Eu tenho explicado em alguns vídeos sobre mecânica quântica, mas hoje eu fiquei pensando que talvez seja apropriado explicar um pouco mais sobre por que devemos aprender a mecânica quântica, por que se fala tanto em mecânica quântica atualmente. Então o que aconteceu? Até alguns anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, predominava a física e a mecânica clássica, que eram pautadas em conceitos materialistas, onde tudo é matéria. A partir dos experimentos da mecânica quântica, comprovou-se que essa teoria ela não estava completamente certa, não que esteja errada, existe a matéria. Mas descobriu-se que além da matéria, existe uma consciência, um mar primordial de energia e que tudo que existe no universo pode operar como matéria ou como onda de energia. Essa mudança de perspectiva, além de fazer com que fosse possível a criação de instrumentos como o celular, por exemplo, fez com que algumas pessoas desenvolvessem uma resistência a essa ideia. Porque para haver essa dualidade, digamos assim, é preciso admitir que existe uma consciência. Então não é puramente materialista, puramente racional. A questão ela vai além e daí advenha a resistência. Existem até computadores quânticos que já estão aí praticamente feitos já. Então isso faz parte da nossa realidade, mesmo que as pessoas tenham essa resistência. Mas por que que nós, seres humanos que não lidamos com esse tipo de equipamento, precisamos saber? A mecânica quântica, ela é muito útil para compreender as leis universais que regem a vida de todos. Pessoalmente, a partir do momento que eu estudei a mecânica quântica, claro que eu ainda tenho um longo caminho pela frente, como eu sempre digo, eu estou engatinhando nos conceitos. Mas o que que aconteceu? Uma coisa é alguém falar para você assim, olha, vai por esse caminho, que esse caminho é o melhor. E aí você pergunta, por que que esse caminho é o melhor? Ah, porque eu estou falando que é e pronto, né? Isso é uma situação. Outra situação é alguém falar, né, ou você perceber assim, vai por esse caminho. Mas por que que eu tenho que ir por esse caminho? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Então eu diria que a mecânica quântica, ela deu essa explicação. Por que que eu tenho que ir por esse caminho? Ou por que é esse o caminho que está se apresentando na minha vida agora, né? E como eu posso realizar interferências nesse caminho? Quais são os impactos que essas interferências podem causar? E a partir do estudo da mecânica quântica, isso é possível. Não é simplesmente um axômetro, né, como costumam dizer, Ah, eu acho que isso é o melhor, ah, eu acho que se eu fizer isso vai acontecer aquilo. A mecânica quântica, ela dá o embasamento científico, tanto para o que acontece na nossa vida, como para o que já aconteceu, como para o que pode acontecer, e traz instrumentos para que se possa realizar modificações na sua postura, no seu pensamento, no seu sentimento, no dia de hoje, com o intuito de causar impactos no futuro e inclusive no passado. É muito importante ressalvar que quem tiver interesse em aprender mais sobre o assunto, em pesquisar, em tentar compreender a dinâmica do universo para melhorar a sua qualidade de vida, né, procure autores realmente confiáveis, né, como é o caso do Amit Goswami, que é uma referência no assunto e tem inúmeros livros à disposição, né, que explicam muito bem a dinâmica do universo e como isso pode impactar em nossas vidas. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado. muito obrigada e até mais!